Pá, bada, pá, bada, pá Pá, dã, 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 dã Pá, bada, pá, vada, pá Pá, vada, bada Pá, vada, vada Esse corpo moreno Cheiro de gostoso que você tem E o corpo teu canto da cor do pecado que faz também Esse beijo molhado, escandalizado que você me deu Tem sabor diferente que a boca da gente jamais esqueceu Quando você me responde umas coisas tão crassas Vergonha se esconde, porque se revela maldade de raça Esse cheiro de mato tem cheiro de fato, saudade e tristeza Essa simples beleza, esse corpo moreno, moreno enlouquece Eu não sei bem porque, sou sinto na vida, bem de você Ai é, esse corpo moreno, cheiro de gostoso que você tem É o corpo teu canto da cor do pecado que faz também Esse beijo molhado, escandalizado que você me deu Tem sabor diferente que a boca da gente jamais esqueceu Quando você me responde umas coisas tão crassas Vergonha se esconde, porque se revela maldade de raça Esse cheiro de mato tem cheiro de fato, saudade e tristeza Essa simples beleza, esse corpo moreno, moreno enlouquece Eu não sei bem porque, sou sinto na vida, bem de você Ai é, esse corpo moreno, cheiro de gostoso que você tem É o corpo teu canto da cor do pecado que faz também Esse beijo molhado, escandalizado que você me deu Tem sabor diferente que a boca da gente jamais esqueceu Tchau, tchau, tchau Tchau